Oi pessoal, é do YouTube. Hoje eu vim gravar mais uma aulinha aí fantástica pra vocês. É uma aula que vai te ensinar a fazer esse tipo de mega hair aqui, ó, de preparo na verdade, tá? Pra fazer essa cor aqui nos cabelos, o mega hair, sabe esses fumados sem marca, sem marcação? É isso que eu vou ensinar agora nessa aula pra você. Pra você que já trabalha com mega hair e quer aprender a fazer esse método aqui, olha, essa preparação pros fios ficarem sem aquela marcação, me acompanhem aí. Aqui eu já tenho os cabelos já preparadinhos. Primeiro passo, você vai pegar um cabelo como este, todo loiro. Fazer uma cor somente na ponta deste cabelo. Deixei um pouco de cabelo escuro aqui. O que que eu vou fazer? Eu pego este cabelo. Pego este cabelo. Vou tirar essa borracha aqui. Se eu for montar este cabelo do jeito que ele está aqui, eu vou ficar com ele manchado. Então, pra eu obter uma cor esfumada na raiz, sem ficar manchado, e manter um cabelo com leve mescla, pra que o cabelo não ficar totalmente claro, o que que eu faço? Eu pego este cabelo aqui, pego este cabelo aqui, que está no tom todo natural, no loiro, já descolorido. Pego ele. Misturo, coloco perto deste, na mesma altura, e pego somente um pouquinho deste aqui. Porque eu não quero que o meu loiro fique muito desfocado, muito escuro. Eu quero ele clarinho. Então, vou pegar somente um pouquinho, dez por cento, mais ou menos, do cabelo escuro, tá, gente? Dez por cento. Então, o que que eu faço? Eu posiciono estes cabelos todos um pertinho do outro. Pego estes cabelos, junto eles aqui, pertinho do outro. Eu venho aqui, olha, e vou misturando estes cabelos aqui. Seguro com muita firmeza aqui. Quem está começando agora, pode fazer isso, ó. Pode prender este cabelo aqui, com uma borrachinha. Se você não tiver tanta segurança aí com os cabelos. Prende ele. Vou prender aqui. Aí, você vai fazer o seguinte. Você pega estes cabelos aqui, dá uma penteada pra tirar os fiozinhos curtos. Que estão aqui em cima. Aí, você vem aqui, olha, você vai mesclando este cabelo. Vai trançando este cabelo aqui no meio destes dois cabelos. O escuro, o claro, vai misturando. Vai trançando, ó. Eu vou enrolando ele. Enrolo e penteio. Enrolo e penteio. Vou fazendo isso. E vou dando uma penteada. O escuro, ele vai se misturando aqui no meio dos claros. Então, fiz isso aqui uma vez só. Tento misturar o máximo que eu puder. Segurando com muita firmeza. Cada vez que você desce a torcida, você segura com firmeza aqui com esse dedão. Porque os cabelos, eles vão se misturando. Pega com essa mão, com bastante firmeza. Segura aqui, bem firme mesmo. E vai prender uma borrachinha nessa parte aqui de cima. Dei uma leve torçãozinha. Prendo a borracha aqui nessa parte aqui de cima. Bem firme essa borracha, gente. Bem firme mesmo. Aí, venho aqui na parte de baixo. Solta a borracha. Isso é pra você manter o cabelo sempre na mesma posição. Aqui, gente, eu já posso pentear. Eu vou passar o dedo aqui pra esse cabelo ficar mesclado. Então, ele vai ficar aquela mescla bem suave, bem bonita. Aí, aqui, o que eu faço agora? Na parte de baixo, eu vou trançar esse cabelo escuro no meio do claro. Fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de cima. E eu vou misturando esses fios aqui, olha. Dessa forma aqui. Vou misturando. Misturo ele. Se tiver um chumaço muito grosso, você vai misturando aqui. Pra as mechas ficarem bem sutil, bem fininha mesmo. Aí, depois eu seguro com muita firmeza aqui embaixo agora. E vou de novo com mais uma borrachinha. Aí, venho aqui e prendo aqui. Bem firme. Pra quem está começando a mexer com o cabelo agora, é bom sempre prender com a borrachinha. Quem não... Quem já tem habilidade com os fios, não precisa ir prendendo com a borrachinha. Você consegue fazer ele solto. Aí, eu solto aqui. E venho aqui e penteio novamente este cabelo. Ó. Vocês observam que já vai sumindo aqui. Um cabelo, ele vai sumindo no meio do outro. E olha só como vai saindo a mancha. Como vai ficando uma raiz esfumada bonita. Então, você vem aqui, olha, e vai penteando, vai virando e vai penteando. Ó. Aí, vai ficando aquela raiz bem esfumada e sem marcação. Vai virando. Penteando. Aqui, olha, já vai sumindo aquela marcação escura. Aí, você pega aqui. Eu vou prender ele aqui em cima, de novo. Pra mostrar aqui pra vocês. Prende sempre com muita firmeza. Gente, ó. Vocês percebem que quase o cabelo não desceu. Ele desceu muito pouquinho. Aí, aqui, eu vou pentear pra vocês verem. Aquele preto que eu coloquei, ele entrou aqui no meio, olha. Mesclando. Olha só o efeito. Ele entrou mesclando. Ele dá um... O cabelo fica um leve, acinzentado, bem leve. Não fica mais aquele loirão marcado. Aqui em cima, ele fica todo esfumado. Deixa eu descer mais um pouco aqui. Na verdade, eu vou subir um pouco pra vocês entenderem melhor. E mostrar aqui, olha. Vou subir. Só pra mostrar como ficou sem aquela marca. Sem aquela marcação. Ó. Vou mostrar aqui só pra mostrar pra vocês. Quando vocês montarem o Mega Hair de vocês... Quando vocês montarem, o Mega Hair já vai ficar sem a marca. Olha só isso. Olha aqui. Que efeito bacana aqui. Aí, quando montar a extensão, já vai ficar com a raiz toda esfumada e sem aquela marcação. Bom, gente. Mais uma diquinha aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pra você aí que é do nosso canal do YouTube. Não deixe de dar o seu like aí. Deixar seu comentário. E pra você que não nos segue ainda. Comece a nos seguir. Se inscreva aí no canal. Que tem sempre novidade aí pra vocês. Muita novidade. Não deixem de se inscrever.